É medley de rua Naquele modelo brasileiro Nós chegamos pra inovar Nem que nós vá longe Mas nós volta com as melhores Cê sabe né F. Ronald J. Ronald Santo e Viu E nós também Nós sacudamos na vizera Dentro da favela Vem TV na bota Pra pegar Mas nunca pega A vida que está é os ossos E só menor neurose Se trombar com os bone De primordial pinoide Se insistir Cês acham forte Pra que eu não toque Às vezes até deu sorte Tomar os filhos Com a moto sem gasolina Então nem tava em cima Tava na esquina Falando com o raspito Se deixar montar esquece Os menor guarda no bus Tá de Tiger de GS Toma a dala dos boybub Salve salve perigoso Pescadores de edição Os que para as rodovias Traz pra quebra inovação Se deixar montar esquece Os menor guarda no bus Tá de Tiger de GS Toma a dala dos boybub Salve salve perigoso Pescadores de edição Os que para as rodovias Traz pra quebra inovação Acha que eu me estressei Tô calvinho, taquei, machi e olhei Peite sem Sobrou, multipliquei De cantinho que agora é nossa vez Pois é, antes sem ninguém Na fé Quero seguir se a casa cai Tô sozinho Eu mesmo que sobrou todos meus destinos Foi de Taigão Foi expedição Pega não Tentou pegar na curva mas não beca Foi de Taigão Foi expedição Pega não Tentou pegar na curva mas não beca Se deixar montar esquece Os menor guarda no bus Tá de Tiger de GS Toma a dala dos boybub Salve salve perigoso Pescadores de edição Os que para as rodovias Traz pra quebra inovação Se deixar montar esquece Os menor guarda no bus Tá de Tiger de GS Toma a dala dos boybub Salve salve perigoso E os pescadores de edição Os que param as rodovias Traz pra quebra e inovação